Atenção que isso aqui é uma loja de embalagens descartáveis, Estrela do Sul, fica em São Paulo, na rua Guilherme Heder, número 23, aqui pertinho do aeroporto, atrás do aeroporto, né Odético? Gente, isso aqui é um verdadeiro palácio de embalagem descartável, dá uma olhada, já foi pro ar várias vezes, vai de novo, porque você tem que ver. Isso aqui é uma embalagem de... de que que é isso aqui? De refeição. Mas do que que é o material? Polistilene expandido. Qual a vantagem dele sobre o alumínio? Ele é isoterno, tem um fechamento melhor do que o do alumínio, é um fechamento manual. É fácil de fechar e conserva a comida mais tempo quente. Você deu uma olhadinha no slide que passou aí, conserva com a comida dentro, tá? Custa 22 cruzados cada uma, vende de uma até um milhão. Isso aqui é pra pizza, custa 70 cruzados, conserva a sua pizza hermeticamente fechada também, não esfria a pizza. Isso aqui você pode pôr carne, qualquer coisa aqui dentro, né? Fruta, cobre com aquele filme que também tem pra vender aqui, custa 7 cruzeiros cada uma. Isso aqui, 8 cruzados pra qualquer outra coisa também, pode pôr uma carne, um sanduíche, alguma coisa. O material é esse aqui, ó, tá vendo? Parece casquinha de sorvete, ó. Isso aqui, 8 cruzados pra rocambole. Dá uma olhadinha que ela é compridinha, tá vendo? 8 cruzados. Essa é a famosa pra hambúrguer, tá bom? 15 cruzados é de hambúrguer. Igualzinho do McDonald's, do Bob's, esses... Mesma coisa, olha, aquela aqui. Fofinha, quebrei. Olha aqui, ó. Esse aqui, copinho pra sorvete, café quente. Aquele chocolate, você vai pra Campo Jordão, põe um chocolate pelando aqui, aí o trouxa vem, ó, tosse o chocolate. Você pega, ô, tá frio. Ó, hipoglose na boca é um mês, tá? Um 1,80 cada uma dessas. Dá uma olhada no rolo desse negócio aqui, ó. Isso é pra fechar comida, tá vendo? Aquele filme. 5,999 o quilo. Não, 599. 5,999 o quilo. 5,999 é o rolo, que tem 10 quilos. É isso aí, não é? Esse aqui é um pouquinho menor, mas já é grande, ó. Já vem aqui com o cortador e tal. Essa embalagem, corta direitinho, tem a serrinha. 1,840, quantos quilos tem, você sabe? 300 metros. Tem 300 metros, é metro a dar com pau. Esse é copo de água, 3,750, embalagem com 2,500 copos. Esse copo de café, 5,000, a embalagem é de 5,000, 1,750. Esse aqui, quanto custa? Fechadinho com a tampa e tudo, prato 8, com tampa e tudo, 21. Esse daqui, com tampa e tudo, dá uma olhadinha que legal, 49 cruzados. Esse rolo aqui, ó, 280, o de durex também, 280. E essa embalagem de durex com 12, sai 480 cruzados ou 40 cruzados cada. Embalagem pra pão de forma, 12 cruzados de plástico, super transada, fecha direitinho, tá? E essa daqui, pra bolo, 120 cruzados. 240 pau, o saco de lixo. É isso aí? O quilo? 240 cruzados, o quilo? Putz, esse saco de lixo ia dar com pau. Estrela do Sul, Guilherme Reder, 23 em São Paulo, ou pelo telefone 577-1600. Pega um chequinho pré, mas não aceita a cartela. Tchau!